Hoje, Daniel se declara Maria Lua quer encontrar o pai E toma uma decisão Mas como será esse encontro? Pai, eu quero morar aqui, pai Ana Rário e Zé Trovão Hoje, 10h15 da noite, no SBC Hoje, eu gosto de dinheiro, não é, Doutor? E você não gosta, Daniel? Você faria qualquer coisa por causa de um prêmio? Por causa de um prêmio, não Por causa de um prêmio Ana Rário e Zé Trovão Hoje, 10h15 da noite, no SBC Hoje, 10h15 da noite, no SBC